Esse jogo não é seguro para as pessoas com epilepsia ou fotossensibilidade. Para melhorar a experiência você convida a jogar com fone de ouvido. Esse jogo possui um recurso de salvamento automático. A Mega Kits. Fazer um jogo em pixel art. Olha lá. Não é muito da hora. 5 minutos e sete minutos de pitch. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Estou gravando esse jogo já é meia noite e vinte e sete. Pra falar a verdade. Então vamos lá. Vamos gravar esse jogo aqui que já é a noite. Eu já botei aqui os jogos agendados. Tá? Então vamos. Vamos. Vazio. Tá. Mano. Ah é. Espero que não dê erro de gravação. Tá. Tá. Se aumentar o brilho fica feio. Nem tô vendo a tica. Então vamos. Tem o modo arrepiante e o modo assustador. É. Na experiência narrativa. Hum. Qual deles? Calma aí. Mano. Eu nem sei qual. Eu acho. Mano. Acho que assustador deve ser mais arrepiante. Você vê que os dois é quase a mesma coisa. Esses. 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 Dificuldade. Sim. Prova. Prova. Mano. Olha isso. Não pode acontecer algo interessante por aqui. Pelo menos uma vez. Mano. Olha como tá bonito isso aí. Cara. Isso aí tem uma referência do livro hein. Tem uma referência. Outro lugar para onde eu posso sair. A pizza estava boa nas primeiras vezes. Mas eu realmente quero fazer algo novo. Mano. Vamos aí. Deixa eu pegar aqui uma garrafa de água para ajudar o automóvel. É. Mas eu realmente quero fazer algo novo. Puta. Mas eu realmente quero fazer algo novo. Puta. 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 Deixa eu pôr uma garrafa de água aqui. E deixando ela cair no computador. Então. É. Não consigo pôr qualquer que ele vá. Então. É. Ah. Qual é. Os. 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 Não sei. É. O Jeffs não pode ser o pior lugar para passar o tempo. Todo dia tem sido igual durante o verão todo. Eu entro. Pego uma pizza. Fico olhando para as paredes amareladas e manchadas de gordura por horas. E depois. Espero você buscar. Onde está a diversão nisso? Estou. Estou quase feliz com a escola com a sua manhã. Carlos. Você está feliz. E é muito. Eu estou. Eu voltei para a escola já esses dias. Mas. Está sendo chato. Só. Só para eu ter que. Ver aquele lugar apenas nos dias de semana. Desculpe filho. Eu sei que a única opção de diversão de uma criança. Não deveria ser. Ficar. Em uma pizzaria decadente. Mas o Jeffs é tudo que temos. É tudo que podemos pagar. Vocês sabem que. O que o dinheiro. Tem se interpretado. Desde o fechamento da fábrica. Assim. Que eu estivesse. Em tempo. Integral. Na loja. Da esquina. Mano. Espero. Espero que a minha voz. Não esteja baixa. Para vocês. Estou terminando o volume. Ok. Tá difícil aqui. Se a loja da esquina. Sobreve até lá. Toda essa cidade. Está morta. Ou morrendo. E não dá para me dizer. O que vai fechar e seguir. Eu lembrei do cara. Do meu novado favorito. O que ele fará a seguir. Mano. Essa ai. Eu acho legal. O que ele fará a seguir. Por que não podemos ir. Para a cidade vizinha. Onde todo mundo está se mudando. Todos os meus amigos. Estão lá. Agora. Estão lá. Agora. Não pode ser tão difícil. Para a vovó. Viajar alguns quilômetros. Bem. A menos que os alfragens dela. Se forem. Fortaleçam da noite. Para o dia. A mudança. Está fora de questão. Não podemos simplesmente. Embalar a vovó. Em plástico molho. Ah. Se ao menos. Fosse tão fácil. Assim. Mesmo. Com a poderosa força. Do plástico molho. Ela ainda. Ela ainda. É muito frágil. E isso. Não vai mudar. Falando em coisas. Que não mudam. Após que aquele meu baile. Está na esquina. Semáfora. É. Vamos fazer uma coisa. Não chega. Ela. Te dou o dinheiro. Mais uma fatia. Deve ser. Ok. Mano. Olha como o lugar. Está abandonado. Mano. Ai. Para que é isso. Com o gambá. Ainda está aí. Ainda está. Mano. Que horror. Mano. O jogo em pixel art. Eu acho bonito. Tá. Eu acho bonito. As coisas vão melhorar elas. Bem. Elas. Não podem. Pelo. Esse é o espírito. Sangue. Eu não. Eu não. Eu não. Eu não. Eu não. Não. Eu 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 não. Ó, tá, a pizzeria tá bem, posso ir embora? Caraca, posso ir embora. Quero outra fatia de queijo e um reflete de laranja. Não, agora só estou dando uma olhada. Não há muito que virar aranha de tufos e poeira e ter de aranha. Acho que eles não morrem. Os tufos e poeira? Não, as aranhas luba. As aranhas luba. Jeff, essas são defeitos? Definitivamente, essas definitivamente mordem. Ah, boa sorte, então. Tá, tem dois lados aqui. Tem a Jeff Spitz e tem aqui. Prometi ao papai que eu ficaria até ele vir me buscar. Ah, então é aqui fora, então. A porta está fechada. Beleza. Mano, que bonito o jeito que a animação é, cara. Muito bom isso. A porta está fechada. E aqui? A porta também está fechada. E aqui? Peraí. Eu não sei porque pra que serve esse palco. Nenhuma banda tocou aqui. Eita. Dá pra ir aqui, mas eu não vou aí não. Eu não vou aí não. Isso realmente existe. É isso. Mano, parece meio nojento, mas eu me pergunto o que o meu pai faria se eu me escondesse e desaparecesse por um tempo. Talvez isso ensine uma lição para... Cara, pra que? Para não me deixar... Mano, pra que? O cara está tentando te fazer o melhor e você está tentando fazer isso? Não usa? Ah, mano. Esconda o sinapse. Oxi. Nossa, o cara está chocando aí. Não faz isso, o cara não faz isso. O cara me assusta de novo, então... Ah, vou tomar uma marca deus aqui. Parece algo que foi pintado por cima. Eu me pergunto o que é. Tem uma teoria, dá pra ver o que é ainda. Dá pra ver. Não usa? Vamos lá. Vamos lá. Tomara que eu não pegue conjuntivite. Boa sorte, Tom. Olha a transição. Eita, nossa. Tá, explode a área. Eu lembro disso, hein. Mas que? Será que é a área pra ele falar a palavra? Porque esse nada hora. Esses personagens parecem com... Parece os que eu desenho. Esse é o melhor... Esse lugar é o melhor. Eu quero ficar aqui para sempre. Eu quero ficar com o papai. Papai, disse que vamos ao cinema mais tarde. Nem mais. O que vocês vão assistir? Não sei. Algo sobre pessoas caçando fantasmas. Não lembro de aqui. Ah, então é caça com fantasmas. Ah, eu vi esse... Na semana passada. Não deixe pegar pela Cosma. Ah, eu já vi esse filme. É bom. Não dá. Então... Eu tô com o outro, né? Olha lá. Olha lá. O molho é o melhor. Eu acho que é esse. Mentidos. Mano, olha. Cê é louco O urso marrom, o urso é algum tipo de garota páscoa Mas todos parecem gostar desse urso Calma aí, deixa eu diminuir um pouco o volume Deixa eu ver se tá ficando desregularizado aí no vídeo Porque às vezes o vídeo fica meio desregularizado Minha base também fica baixa Acho que tá, né? Acho que assim tá bom Não! Meu Deus, eu saí do jogo Calma aí, deixa eu fechar aqui Dá E aí 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 Peraí, eu tô falando muito baixo Vocês não estão me ouvindo ali Desculpa aí que tá aqui Eu quero tentar falar com meu próximo Eu sou Oswald Oswald Tipo mágico Tipo mágico Mágico? De osso, é claro Ah, claro, vi Esse é uma vez, meus fãs me chamam de osso Acho que é daí de onde chegaram meu nome E aí E aí E aí Tá bom, acho que tá bom, né? Eu acho, né? Como eu nunca tive por aqui antes? Não sei, cara Eu também te pergunto como que eu não tive aqui Eu E aí Esse é um amor perdido Ah, você é engraçado Está tudo bem ser novato Sou novato na cidade Fox, a nova fábrica está trazendo muitos novatos Como você para aqui Como você para a cidade Ó Uma nova usina de ácido Meu pai trabalha lá E o pai do mãe também Mostra que é lá onde Que seu pai conseguiu entender Que mais isso? Chico, cara Você está estressando da novato Deixa ele se divertir Tem que se ajuste também Você quer jogar pizza? Com a gente, ó Vai se juntar Mas acho que eu vou estar aqui E aí Opa Opa Era ele, né? Era, né? Ou era um Spinning Bunny? Tch Vamos, cara Quero parar de outros Vimos com você Estadas que estão Eu sigo até procurando Eu não sei o que está acontecendo assim Eu não posso dizer nada Eu não tenho nada Mas eu não sei o que está acontecendo Quem sabe Quando o meu pai vai aparecer de família Ele é correndo né? O Qpom para o piratapazolarfox.com Deserve nossa sala de festas para o seu próximo evento privado, bolo oficial do Freddy Fazbear grátis com cada reserva. Freddy? Quem é Freddy? Freddy é aquele ali atrás, ó. Tá, o que tem aqui, ó. Ah, não. Olha isso aqui, ó. Não, mas já vi algo parecido. Esse é o último jogo, e o melhor do jogo é o Fazbear's. Então, eu estou surpreso. Temos algumas coisas exclusivas por aqui. O que é Fazbear's? Ah, o melhor do que não conhece o Fazbear's, para você tentar de brincadeira. Aqui, pega uma banda. Eu vou te mostrar como é esse jogo. Eu já estava querendo agora. Tá. Mano, eu já joguei esse jogo. Eu vou fazer uma... dentro dos a... Eita, nossa. Calma aí. Tem uma rampa no final, então você pode jogar assim. Olha isso. Exibido. Exibido? Ah, tá. Eu já esqueci. Aí, ó. Olha. Timitei aí, ó. Certinho. Minha vez. Vai errar. Acertou. Vai errar. Que? Ah, que mentira. Você vai esporar o Metsbrook? Claro. É a única esporada aqui. Ah, ah. Certo. Vamos lá. Ah, mano. Olha, cara. O cara consegue... É, eu nem consigo virar. Acho que o nome dele será a senhora Metscher. Ah, professora Davis, né? A última bola, nossa. Faça uma boa jogada. Mano, eu vou tentar, né? Aia! Uia! 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 Ah! Caramba, você não precisa jogar tão pesado como o meu gato. Tô apenas motivando ele a se esforçar. Lá. Faz mais na próxima vez. A gente tava jogando um pouco de pega pegar. Pega pegar. Não é pega, pega. Só. Tá levando? Claro. A gente vai dar uma chance de você andar pra nós. Boa dia. Claro. Obrigado por nós. Se prepara pra correr. Já na frente. O cara deixa junto. Deixa junto. Pera. O cara fechou na minha cara. Ele tá por aqui. Ele vai vir aqui, né? Ele já sabe que vai vir aqui. Ele não vai me pegar. É. A porta não abria, cara. Ah, esse lugar está lutador. Só que eu não consegui ultrapassar um jeito de mim. Eu acho que você está certo. Todo mundo está se divertindo a essa escola. Que tal esconde esconde? Eita. Acho que eu só moro assim de novo. Você está dentro. Outro lugar para se esconder. Que bom. Eu veio pra cá porque aqui tinha um barulho. Tinha uma porta lá que eu não consegui abrir. Porque eu não tava na porta, né? Eu tava indo lá. Aí eu fui vir. Tem uma porta bem aqui, né? Tem uma porta bem aqui, né? Tem uma porta bem aqui, né? Calma. Aí. Golden Freddy? Ahn? Um traje vazio. Aposto que nunca vão checar aqui. Você não vai... É. Ele vai pedir pra fazer isso. Pega ele. Conquista. Traje. Júnior de 85. Realmente. Qual que ele... Meu Deus. Estou ouvindo o passo. Melhor me esconder. Vai, vai, vai. A de para... A de para... A câmera parou. Tá. Eita. O medidor mostra quanto... Quanto barulho você está fazendo. Fique quieto. Tá bom. Nossa senhora. Espera. É que eu apertei o botão de luz aqui pra ver se tava gravando. Porque, né? Como é que dá erro? Ah, espero que... Que... Espero que o Mike não tenha ouvido. Não é... Não é... Que o Mike... Ah, espero que o Mike não... Tenha ouvido. Preciso me esconder. Sem o M. O M. Nossa aí. Falhou na... Na legenda do jogo. Mas tudo bem. Já era. Te viu, cara. Já era. Ah, boa tentativa. Mas eu posso tirar o fiche. Não. Eu queria entrar na ventilação, cara. De um lugar... O dono já não ia fechar isso. Foi uma criança entrar na tubulação. Tanto faz. Você já encontrou o óculos? Ainda não. Ele é silencioso. Diferente de você. Bem... Eu... Talvez eu encontre ele. Ah lá. O cara tá se achando, né? Errei. Eles nunca vão me encontrar aí. Esquecioso. O que é isso? Uh. 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 My Deus. Que grande sensação. Uh. Um aqui. Eu sou. Um. Era o... Calma. Tem duas opções. Ou era William Afton. Ou o coelho lá. O Spring Bonnie Mano, mas será que é? Que diabos foi aquela coisa? Eu estou feliz que aquilo não me viu Provavelmente eu não deveria sair aqui atrás Então por que você está aí, né? Eita, o que está acontecendo? Eita Mano Rápido, pega as coisas Mano O que está acontecendo? Será que está lá? Alguém aí? Chega, vai Chega para uma batata Eu acho, eu acho que é É, tem alguma coisa que está aí Eu acho que tem muitas pessoas aqui Vocês tem que ver se eles sabem o que está acontecendo Eu não posso fazer isso Não vai ser nenhum O que está acontecendo? Alguém está bloqueando O passe é o correu, o medidor aumenta Mano O que está acontecendo? O som está muito alto Mano O que está acontecendo? O som está muito alto Não vai ser Olha só Sai Cara, se tu sai, você vai ficar periódico pra cima Não vai ser Não vai ser Não vai ser Não vai ser Follow me Para 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 Mano Que da hora Cara Sério Você está me pedindo para esse filme? Talvez esteja com Eu Lá Mano O O O O cara fechou a porta com força então Fechou Ele fechou a porta Ele fechou Mano Vamos abrir Mano Vamos abrir Mano 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 A galera estava morta Estava morta Estava morta Não, não estava dentro Vamos fugir Cara Vamos fugir Cadê o Fox aqui? O Fox A porta Eu preciso encontrar eles Eu preciso encontrar eles Eu preciso encontrar eles, cara Vem aqui, você não vai me achar, você não vai me achar aqui nisso, ele me achou. Começar? Pra mim eles tinham que melhorar esse game over, porque a tela não ficou boa, devia melhorar, não tá boa, mas é o que tem pra hoje. Então, então vamos lá, recomeçar. Não, porque tá muito legal isso aqui. Não tem que comer, a gente não vai correr não, cara. Nossa, calma, cara. Vamos fechar com força. Ele é o Efton, né? Ele matou as crianças. Ou é o Efton ou é os Piggy Body lá. Tô com ele lá. Mano, a única, peraí, daqui. Entra aqui. Treguei o chute de prudência. liberalismo... Você vai todo o 67 dolo f*** e... Mano... Paralto com encaroscastic. Eu valendo essektub, viu? ало do franc tot Vital servicio. Bella constantly looks like craft? Mano, se, se foi, eu tenho que sair daqui, espero que, likestips, eu seja. Calma que eles estão lá no fim, tá, toma uma porta aqui, calma aí, pra eles ficaram, eles estão fechando, agora assista a Deus, animatronics também, calma, o boni não, o boni girou a cabeça, e tá abrindo a mão pra mostrar o mesmo esquilo que vem. Mano, vamos ver, volta, cara, mano, quase que não deu, cara, mano, mas ele vai vir aqui, não vai? Aí está ele, nosso cara, esse Jeff parece meio deprimo, ô Oswald, o que você estava pensando, se escondendo nessa coisa velha, não me ouviu te chamando? Fundo padrão bodies Beliculus Caraca O que ele já era, cara, senta voando aqui, opa, pega, aí, peguei! Não é! Não é ele! Olha lá! Não é! O cara pegou na mão dele, mano, calma! Tenha uma boa noite, pessoal! Despera! Jan! Eu acho que era o melhor! Ele parece ser bem pra mim! A poeira pra lá da Showska chegou ao seu cérebro, garoto! Garoto! Dá pra casa, garoto! Despera! Você fez escala do moleque, cara! Casa de Oswald! Noite 1! O que você fez com o meu pai? Onde você tá me levando? Como? Como você sabe como dirigir? Mano, eu vi no reflexo, hein? Olha lá! Mano, dá nota 10 pra esse jogo! Na moral! Minha casa! Como você sabe do que? Será que ele transferiu a consciência dele? Não, mas acho que a gente devia dar traje, né? Eita! Caiu! Caiu! Caiu no chão! Ah, não! Eu queria a minha gatinha! Ah, não! O gatinho! Não! Você não vai matar o gatinho, né? Ah! Ah, mano! Assustou o gatinho, cara! Eu... Eu já vou indo pro meu quarto pelo resto da noite, tá? Tá? Mano, assustou... Mano, quando eu assusto o gato é porque algo não tá certo, cara! Algo de errado não tá certo! O que está acontecendo? O que eu devo fazer? Ah! Vou ligar para... Para a mãe! Não, mãe! Talvez ela saiba o que fazer! Não, mãe! O papo é sempre! Deixe o celular em casa! Não sei quem está no quarto dele! É normal, né? Todo mundo deixa o celular! Olha! Ligue para aí! Nossa! Olha a casa do... Os posters dele tão legal! Tá! Onde que seria o quarto dele? Aqui! Ai! Para! Para de piscar! Que eu não gostei! Tá! Não é aqui! Tinha algo de vestido de olho e puxa na mesa! Ok! Só tem essa aqui! Meu Deus! O cara tá dormindo! Tá tentando dormir, né? O celular do papo em cima do armário, mas... A forma de fazer aquela coisa é sair do primeiro! Talvez eu devia fazer um barulho alto! Um barulho alto! Um barulho alto! Cara! Você podia derrubar esses livros que estão aqui! Podia... Sei lá! Derrubar aquele espelho! Aquele espelho! Verdade! Aquele espelho ali! Opa! Dá para mexer! Se aquela coisa estivesse aqui! Seria um barulho no reflexo! Ou o meu? I don't know! Aqui! Mano! Deve ser um auto-eficiente! Deve ser um auto-eficiente! É um auto-eficiente! Olha ali do lado! Tá, filho da porta! Delícia desaimó! Espera! Calma! Calma! Devido! Deve ser uma epíklos parafim! Calma! Comставля agora! na hora de época modelo imaginário. Onde estão os contatos? Será que ele sempre se lembra de todos? O número da mãe deve estar escrito em algum lugar na casa. Meu querido, tu não tá, o jogo não tá me obrigando a fazer isso. Ele não tá me obrigando a andar pela casa pra eu... Mas gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Já tá tarde, né? Já deve ser... É, já é uma da manhã. Já é uma da manhã. Muito obrigado por assistir até aqui. Vejo vocês no próximo vídeo, galera. É isso. Muito obrigado e falou.